Olá, neste tutorial vamos aprender a organizar emblemas para recompensar os alunos pelas atividades realizadas na sala de aula. Então, estamos na nossa conta do e-mail, vamos aqui para entrar no nosso Drive. E agora vamos usar o Google Docs. Portanto, temos aqui a página em branco. O que vamos fazer é configurar a página. Se não estiver este tamanho, o tabloid, se tiver outro, vocês encontram aqui. Portanto, podíamos pôr aqui uma cor de página, mas podemos deixar ficar em branco. Vamos dizer ok. E agora vamos começar a colocar as colunas. Vamos inserir tabela. Então, eu quero atribuir 5 emblemas. Portanto, vou aqui pôr uma tabela com 6 colunas e aqui na vertical será o número de alunos ou grupo, no caso de ser para trabalho do grupo. Já tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5 os emblemas e aqui será para depois colocar o nome dos alunos. O que vamos fazer aqui é unir e vou aqui buscar tabela e vou dizer unir células, portanto, retirar, que é para pôr aqui, pronto, emblemas para trabalho de revisão de texto. Portanto, eu vou colocar aqui no centro, vou dar aqui um tamanho, portanto, posso subir aqui assim, posso dar bold, pronto. Agora, fica bonitinho, se eu der aqui, vou selecionar aqui e vou dar aqui o fundo, posso dar aqui uma corzita, ok? Pode ser um pouquinho mais escuro, quase não se nota, talvez este aqui, ok? Bom, e agora aqui vou colocar os emblemas, pronto, vou pôr aqui emblemas, que vai ser aqui nesta coluna. Posso dar aqui já o tamanho, assim, quadrado, aqui ponho aluno 1, se fosse grupo, seria grupo 1, grupo 2, pronto, vou pôr, aqui eu vou colocar aluno, mas poderá ser o nome dos nossos alunos, portanto, aluno 1. Para efeitos deste tutorial, vou pôr apenas aluno e o número. Ok, então, pode ser este tamanho, assim, quadrado, para aqui, assim, mais ou menos. E agora, eu já tenho os meus emblemas feitos, não é? Vamos fazer isso com antecedência. Se eu fizer aqui, eu vou, num instante, abrir aqui os meus emblemas que estão aqui, estão aqui todos, como podem ver, e eu vou arrastá-los para aqui. Também poderíamos fazer da seguinte forma, imagem, carregar, eu tenho aqui, portanto, o 1, portanto, está fora do sítio, porque tem que ser aqui, portanto, o cursor, inserir, ok? Vou, este é o 1, emblema 1, ou agora vou arrastar para aqui. Portanto, há várias maneiras de fazermos chegar os nossos, pronto, podemos arrastar, por exemplo, este sei que é o último, e temos aqui mais este, pronto, já não preciso, vou fechar aqui, agora já posso, exato, aumenta. Muito bem, então, eu tenho aqui os emblemas, estes são os emblemas que eu criei para depois atribuir aos alunos quando eles fizeram o trabalho de revisão do texto para, enfim, saber que tipo de revisor é que cada aluno é. Então, o que é que vamos fazer agora? Agora, como veem aqui, os nossos emblemas estão coloridos, o que vamos fazer agora? Vamos buscar aqui nas opções de imagem e vamos colocar os emblemas, vamos colocar os emblemas a cinzento, portanto, vamos retirar a cor, vamos pôr aqui transparência a 50%, pronto. Vamos fazer isto para cada um dos emblemas, é muito fácil, é rápido, aqui já está a 50%, mais ou menos, aqui a mesma coisa, vamos fazer para cada um, portanto, vamos retirar a cor, para que depois, quando forem atribuídos, sejam os emblemas coloridos e não estes, portanto, assim os alunos ficam a saber que emblemas é que podem ganhar, pronto. Já está, agora vamos selecionar os emblemas, vamos selecionar aqui os emblemas, vamos, controle, copiar e agora vamos colar aqui, está bem, então vamos colar aqui os emblemas, portanto, os emblemas neste momento estão a cinzento e nós depois é que os vamos colorir consoante o que for para cada aluno. O que vamos fazer agora é chegar aqui e repor a cor, pronto, e aqui, ok, pronto. Então, os alunos têm aqui os emblemas, vamos ver que tipo de revisor será no final desta atividade de cada um dos alunos. Imagina que o aluno 1 está neste revisor ansioso, aquele revisor, então vamos atribuir aqui este e vamos colorir. Por exemplo, o aluno 2 é aquele aluno que mal se lhe colocam uma atividade, ele gosta logo de fazer, portanto, faminto do aprendizagem. Vamos pôr aqui, se calhar, o aluno 3 é que ele tanto faz, portanto, aquele aluno inteligente. O aluno 4 também se mostrou muito interessado. O aluno 5, pronto, foi um aluno preocupante preocupado, não é? Quis fazer as coisas também rapidamente e vamos pôr aqui o aluno 6, por exemplo, como sendo o aluno ansioso, ansioso por fazer as coisas. Bom, nós podemos depois partilhar com os alunos, alunos, não é? Ou até podem os alunos, cada um deles, fazer, portanto, dizer que tipo, não é? Identificarem-se e saber qual é o tipo de revisor que é. Eu tenho aqui mais exemplos, por exemplo, aqui para o trabalho de grupo. Neste caso era um trabalho em que eles tinham que passar etapas, estavam aqui, estão aqui os emblemas, portanto, eles tinham a etapa de aguadeiros, depois o explorador, depois aqui o guia e aqui o super guia, portanto, como vemos aqui, o grupo 1 conseguiu três emblemas, não chegou ao super guia, mas o grupo 2 conseguiu os emblemas todos, portanto, como vemos aqui, o grupo 3 apenas conseguiu o emblema 1 e 2, destes 4 e 5 conseguiu todos os emblemas, portanto, são formas de utilizarmos os emblemas como recompensas pelo trabalho dos alunos.